Lembra daquele caso que eu te mostrei ontem aqui no jornal, mostrando aquela cratera que foi aberta no bairro Eldorado em Rio Preto depois da chuva? Pois é, o trânsito já foi liberado no local. Hoje pela manhã o trânsito já estava liberado e os veículos voltaram a passar pela rua. No local que desabou foi colocado terra. Segundo a prefeitura, a massa asfáltica só poderá ser executada na semana que vem, depois da secagem do serviço de compactação da terra. Na quarta-feira o asfalto cedeu e os motoristas levaram susto. O trânsito precisou ser interrompido. O problema foi uma galeria pluvial que se rompeu por causa da chuva. Ontem funcionários e o secretário de serviços gerais estiveram no local para avaliar a cratera que foi aberta. A Secretaria de Obras informou que na próxima semana vai elaborar um projeto definitivo para a remoção da antiga estrutura da ponte, para que o caminhamento do córrego volte ao leito natural.